MÚSICA 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 Tempo de adorar chegou, vamos juntos curto Tire esse problema da cabeça e vem louvar Tempo de adorar chegou, vamos juntos curto Tire esse problema da cabeça e vem louvar Glória! Glória, 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 glória Glória, glória, glória Música Música Tire esse problema na cabeça e vem louvar Música 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 Glória 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 Glória